Laiá, 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 laiá Sou a peito de ouro, esse é o meu tesouro Meu pavilhão, meu pavilhão é imortal Não bate em ouro, meu brazão Bato no peito, sou a peito, sou a peito tradição Meu pavilhão, meu pavilhão é imortal Está entrando na Avenida Sociedade Recreativa Beneficiente Cultural, a Pito de Ouro. Ela foi fundada em 13 de maio de 1969. Tem as cores vermelho, amarelo, azul e branco. E como símbolo, a Fênix e o Abito. O presidente, Marco Antônio Pilger, carnavalesco, Fábio Lima, diretor de carnaval, Jairo Fernando Ventura, diretor de harmonia, Tom Astral. O intérprete, Flavinho Júnior. O enredo, um sonho. A fantástica viagem de Nelson Mandela pela Lagoa dos Partos. Salve Mandela, salve Mandela, o negro canto ecoou. Exilado, reprimido, sua voz nunca calou. Salve Mandela, salve Mandela, o negro canto ecoou. Exilado, reprimido, sua voz nunca calou. Alá, desde então, compara a gente.he해요. E cada conto, de cada conto, em cada conto uma recordação. Perpetuando essa quimera, nessa noite de manchinha, o apito faz com alegria. Em ouro, um tributo, sei qual assim. Eu sou modelo, hoje é meu carnaval. Meu pavilhão é imortal Gravado em ouro, meu brazão Bato no peito, sou da... Sim! Sou a vida do tradição Meu pavilhão Meu pavilhão é imortal Gravado em ouro, meu brazão Bato no peito, sou da... Sim! Sou a vida do tradição E eu falei que sonhei Sonhei e vou contar Sim! A linda história aqui no meu rincão Vambora, vambora! Com o senhor da liberdade Que bom que fosse realidade Oi! Nas mais novos, aqui dos papas A lenda africana Padiba Estive aqui Travoguerreiro da revolução Não lembro se era inverno ou verão Quando chegou, cortou, partiu Rio Grande! De Rio Grande a São Lourenço Volta a ponta, viajou Na noite das docilhas O farol ele botou E se encantou Pela bravura dos farrapos Se curvou a garimaldi O grande idealista desse chão Salve, Mandela! Salve, Mandela! O negro canto egoou Exilado, reprimedor Sua voz do cacalou Sua voz do cacalou Salve, Mandela! Salve, Mandela! Salve, Mandela! O negro canto Reco! Exilado, reprimedor Sua voz Sua voz do cacalou Ah, desde então Desde então Por cada canto dessa terra E cada conto E cada conto uma recordação Perpetuando essa quimera Nessa noite de magia O apito O apito faz com alegria Em ouro Um tributo sem igual Danço, Mandela! Hoje é meu carnavão Meu pavilhão Meu pavilhão É imortal Gravado em ouro Meu brazão Bate no peito e diz, gente! Vambora! Vambora! Sou a pedotação Meu pavilhão Opa! Meu pavilhão É imortal Gravado em ouro Meu brazão Batu no peito soltar Sim! Sou a pedotação E eu falei que sonhei Sonhei E vou contar Sim! A linda história Aqui no meu rincão Vambora! 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 Com o senhor da liberdade Que bom que fosse realidade Oi! As mais da lagoa Que dos papás A lenda africana Matisma Esteve aqui Travo guerreiro da revolução Não lembro se é inverno ou verão Quando chegou Quando partiu De que Rio Grande A São Lourenço Volta a volta viajou Da noite das coxilhas O farol encontrou E se encantou Pela bravura dos vagabos Se encurvou Garibaldi O grande idealista deste chão Salve Mandela Salve Mandela O negro canto O eco Esse lado reprimido Aí está o início do desfile de Apito de Ouro A gente está vendo a comissão de frente Que está bem interessante, bem organizada E vimos também a primeira porta estandarte É, a escola está bem bonita Inclusive, pelos seus primeiros minutos Já dentro da pista Parece que está mostrando um desfile Um carnaval muito bonito Inclusive eles vêm até com uma A escola foi armada de maneira diferente Primeiro que eu acho que foi uma das Das únicas escolas desfilando hoje Que trouxe uma alegoria dentro da comissão de frente Pode ver que a roupa deles é bem mais simples Mas eles têm uma coreografia Do qual eles entram para dentro daquela alegoria E aí saem E antes do carro abriá-las Eles já trouxeram o casal de Messal e Porta Bandeira Acho inclusive que foi a única escola de hoje Que trouxe o casal antes da porta estandarte Que é uma característica que a gente tem aqui De trazer a porta estandarte antes Mas eles fizeram essa alteração Eles colocaram a porta estandarte Atrás do carro abriá-las Com certeza já resolvendo um problema de evolução, né? É Eu sou suspeita para falar, né? Eu sou Eu como dançante Sempre acho bonito E uma característica do Carnaval do Rio Grande do Sul Trazer a porta estandarte na frente E justamente por isso que eu acho importante Inclusive a gente falava antes De trazer a ala de baianas na frente De trazer o casal sempre no primeiro setor De trazer a porta estandarte Porque tudo que acaba De repente atrasando mais Ou que tem que ficar mais tempo dentro da avenida, né? É bom tu trazer na frente Para que não precise ter esse Empurrar a escola lá atrás, né? Uma situação legal que tem no Apinto de Ouro Eles contrataram um rapaz Que até é meu amigo Ele faz todo o trabalho de escultura em espuma Vocês vão ver ali umas garças Essa própria árvore aí da comissão de frente É toda feita em espuma Ele fabrica Ele é o artista que faz e pinta Então ele tem um dom interessantíssimo assim Na parte de espuma E a gente falava assim Dessa questão das escolas Receberem o apoio de entidades maiores, né? O que a gente visualiza agora Essa comissão de frente Praticamente todos os integrantes São da comissão de frente de Bambas da Orgia Inclusive tem um colega Um ex-colega que foi estagiário na TV O Leandro Que é de Bambas da Orgia, não é? É Bambas da Orgia E tá diferente a fantasia deles, tá bonita Eu perdoando essa que era Essa noite Não tinha essa fantasia O apinto O apinto faz com alegria Em ouro o tributo sei igual Eu sou madeira hoje é meu carnaval Meu pavilhão, opa Meu pavilhão é imortal Gravado em ouro meu bração Bato no peito soltar Sou aberto tradição Meu pavilhão Meu pavilhão é imortal Gravado em ouro meu bração Bato no peito soltar Sim Sou aberto tradição E eu parei que sonhei Sonhei e vou contar Sim A linda história aqui no meu rincão Vambora, vambora Com o senhor da liberdade E o trabalho da comissão de frente Também é um trabalho importantíssimo Essas comissões de frente Que são organizadas Elas ensaiam o ano inteiro Aqui a gente tem um diferencial Porque assim Em alguns lugares A gente tem a comissão de frente Como quesito Assim como a gente tem Algumas cidades do interior Que tem comissão de frente Como quesito No carnaval do Rio de Janeiro também Aqui ela não é quesito Mas ela faz parte Do quesito evolução Na minha opinião A tela nem é só evolução Pelo seguinte Porque a comissão de frente Ela conta um pouco Do tema Do enredo da escola Então tem a questão Da fantasia Que tem que ser muito bem elaborada A coreografia dela Tem que contar um pouco Do que se diz respeito A aquela vestimenta Então ela não é quesito Mas ela acaba entrando Em outras questões Que é de fantasia E evolução E é uma parte da escola Que se gasta muito Se investe muito dinheiro Até por ensaiar o ano todo Participar dos shows da escola O ano todo E é uma pena Não ser um quesito É verdade Até porque De qualquer forma O gasto já existe Sim, sim É Ontem teve uma escola Que teve uma comissão de frente Aos moldes antigos Com a velha guarda O casal da velha guarda Inclusive foi a escola que trouxe A prefeita de dois irmãos Né? Exatamente E a comissão de frente Ela também tem um papel Importantíssimo Dos ensaios Dos ensaios Com certeza Porque ela Coloca animação Na agonizada No pessoal Que está participando Do ensaio público Com certeza E a frente dessa bateria Temos a Alessandra É a única Eu que ia comentar agora A única mulher Ensaiadora de bateria Aqui no Rio Grande do Sul Eu acho que não sei se até Se é Eu acho que não me lembro De outro lugar do país É E assim Ela é cria Do mestre Jorge Tarol Que é um grande mestre de bateria Que a gente teve dentro Do Carnaval de Porto Alegre Ela 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 desfila E ela toca desde muito pequena E começou junto com ele E ela mesmo diz Porque ele é muito rígido Com os seus Com os seus ritmistas E ela diz que traz com ela Essa característica dele E ela é uma menina Que ela está sempre aprendendo Ela faz trabalhos em comunidade Ensinando crianças a tocar Inclusive ela tem uma formação Na área de música Dentro do IPA Ela se formou em 2008 E agora continua trabalhando Nessa área musical Não só dentro do Carnaval Como dentro de comunidades Parabéns a Alexandra Tem um trabalho lindo Dentro dessa área de música E a Alexandra está ali Na frente da bateria Com uma roupa amarela Conduzindo A bateria da Pito de Ouro O que investe um bom dinheiro no Carnaval O presidente Marcão É um advogado bem sucedido E ele patrocina grande parte da escola E eles tem Sabem dizer Se eles tem alguma ajuda Da cidade de Itapes Com certeza tem O ano que eu trabalhei com eles A gente tinha Teve A gente mandou fazer as fantasias No ateliê em São Paulo Eu fui em São Paulo No ateliê De uma amiga minha A gente fez 16 alas em São Paulo E foi toda bancada Por o Marcão E com o apoio da Prefeitura de Itapes Que já dá um auxílio a mais Porque eles participam Do Carnaval aqui em Porto Alegre Eles ainda participam Do Carnaval de Itapes Que eu sei que lá São três escolas Como convidados A gente também está ali à frente A gente tinha falado Aparece ali O casal de Mersal e Parta Bandeira Lindamente vestidos Inclusive Pelas informações Que a gente soube No pré-carnaval É um casal Que é do Rio de Janeiro Que eles vieram Para desfilar Aqui na Pito de Ouro O Diego e a Natália O Diego e a Natália Meu pavilhão é imortal Gravado em ouro No meu bração Mas o do Rio dos Sontais Leopoldense também Cristiane Fortes E agora é que sonhei Sonhei e vou contar Sim A linda história Que do Rio e Cão Vambora 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 Com o Senhor da Liberdade Vai, vai, vai Que bom que fosse realidade Oi Está aí a Pito de Ouro Entrando na Avenida Com o enredo Um Sonho A fantástica viagem De Nelson Mandela Pela Lagoa dos Patos Então, vamos escutar O samba da escola Vambora 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 Exilado Reprimido Sua voz Sua voz Nunca calou Salve Mandela Salve Mandela O negro canto Recuou Exilado Reprimido Sua voz Sua voz Nunca calou A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio Chegou